Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De longo prazo, é encorajadora. Bom, a gente, neste trecho, viu duas metas que o Brasil assumiu no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Uma das metas é ampliar até 45% as fontes, na matriz energética, fontes renováveis de energia. O presidente Michel Temer apontou que o Brasil já superou 40%. A outra é eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia e também reflorestar 12 milhões de hectares no país. O presidente também pontuou que o Brasil reduziu drasticamente o desmatamento na Amazônia nos últimos anos. É bom lembrar também que em 2016 o presidente Michel Temer depositou lá na ONU, num evento que ocorreu logo depois da abertura dos debates de alto nível, dos debates com os chefes de Estado, a ratificação do Brasil em relação ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Por quê? Porque o país adere, depois ele traz o acordo para o Brasil, no caso, ou qualquer outro país, e os congressos nacionais precisam ratificar esses acordos. Nesse meio de tempo, entre o fim de 2015 e 2016, isso ocorreu no Brasil e o presidente Michel Temer depositou essa ratificação lá na ONU, num evento que ocorreu há dois anos atrás. E também, Paulo, sobre mudanças climáticas, no final de 2015, 195 países assinaram um acordo global para frear a emissão de gases de efeito estufa e assim tentar evitar o superaquecimento da terra. O Tratado de Paris, nos últimos anos, vem sendo discutido pelos líderes das Nações Unidas. Como disse o presidente Temer na ONU, o Brasil assinou esse acordo e vem trabalhando para cumprir as metas. A maior floresta tropical do mundo, uma das savanas mais importantes do planeta e uma das principais áreas alagáveis do mundo. Esses são alguns biomas do Brasil, um dos países de maior riqueza na biodiversidade e que assumiu compromissos importantes para ajudar o planeta a enfrentar as ameaças das mudanças do clima. O Brasil fez isso baseado na determinação que o Brasil tem, na vocação brasileira para a preservação. O Brasil respira meio ambiente. Nós temos a maior biodiversidade de todo o planeta. 20% de tudo que se conhece no mundo, de espécies vivas, 20% está no território nacional. O Acordo do Clima de Paris das Nações Unidas foi aprovado em 2015 por 195 nações. O novo pacto objetiva limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 grau até o fim do século. Para isso, cada país assumiu responsabilidades. O Brasil foi um dos primeiros países a confirmar a participação no acordo e definiu metas importantes. Para reduzir em 37% até 2025 as emissões de gases do efeito estufa, o país quer aumentar para 45% a participação de energias renováveis. E também pretende restaurar 12 milhões de hectares de florestas. Trabalho que já está acontecendo. Essa área de cerrado fica aqui na Floresta Nacional de Brasília e tinha sido degradada ao longo dos anos, mas agora está sendo totalmente recuperada em uma ação de compensação ambiental. Só que são 50 hectares de vegetação nativa que está sendo recomposta. Ações como essa têm impactos locais, mas também são importantes para o meio ambiente como um todo. A gente está trazendo de volta o cerrado. O cerrado que é composto por árvores, arbustos, melhorando. Tanto a questão de carbono que está sendo absorvido nesse solo, nas raízes dessas plantas nativas do cerrado, assim como a água que está infiltrando melhor nessa área aqui. O trabalho aqui começou no ano passado. Já foram usadas 8 toneladas de sementes de espécies nativas, que já começam a se desenvolver. E iniciativa que pode ser multiplicada. Técnica inovadora. A gente está usando técnicas agrícolas. Está usando a semeadura direta de plantas nativas do cerrado. O que é uma técnica mais barata do que se usa tradicionalmente para a restauração de áreas degradadas, que seria o plantio de mudas de árvores. Hoje o Brasil tem um desafio de restaurar 12 milhões de hectares. Então a gente precisa de técnicas eficazes para isso. E eficientes também. E a partir de iniciativas assim, boas notícias já começam a surgir. Os índices de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, os dois maiores biomas brasileiros, têm caído. E com isso, o Brasil vem superando as metas para diminuir a emissão de gases que provocam efeito estufa. Talvez até o Brasil possa superar e ter metas muito mais ambiciosas, além do que já se comprometeu. Porque nós continuamos criando unidades de conservação. Aliás, nesses dois anos, nós dobramos as áreas destinadas à unidade de conservação no Brasil. Nós criamos instrumentos muito fortes que fazem com que o Brasil não tenha e não possa ter retrocesso na área ambiental. O meio ambiente, o clima, o aquecimento global, a sustentabilidade, todos os temas interligados, eles vêm ganhando cada vez mais espaço na pauta dos países e, consequentemente, nessas reuniões em que tem líderes de vários países. Como é que isso foi sendo, aos poucos, Paulo, incorporado e ganhando espaço na ONU? Olha, Alessandra, quando basicamente a sociedade passou a dar importância a esse tema, a gente tem de lembrar que a ONU, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu como uma organização para evitar que novos conflitos ocorressem, que a paz fosse mantida no mundo. Só que, no decorrer do século XX, as sociedades também foram percebendo que elas tinham que proteger o meio ambiente e, quando essa demanda começou a ser uma demanda forte da sociedade, ela passou a ser absorvida pelas Nações Unidas. Se você for pensar, desde a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, no século XIX, você tem a poluição do meio ambiente. Só que, 100 anos depois, 120 anos depois, no final da década de 60, começo da década de 70, na Europa, essa questão começou a ser discutida na sociedade. Passou-se a perceber que a produção social de riquezas, o capitalismo, era acompanhada da produção social de riscos. Ou seja, produz, existe a produção, mas também existe a produção de riscos e isso tem que ser discutido na sociedade. E, obviamente, as Nações Unidas é o local adequado para essa discussão, para os países se comprometerem em como lidar com essa questão. E saindo um pouquinho, Paulo, dessa questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, essa foi a terceira vez que o presidente Michel Temer abriu a Assembleia Geral da ONU e, no discurso de fala, ele se despediu das autoridades presentes, já que passa o cargo para o seu sucessor já no primeiro dia de 2019. O presidente, ele lembrou que devolveu o Brasil ao trilho do desenvolvimento ao vencer a pior recessão da história brasileira. Transmitirei a meu sucessor as funções presidenciais com a tranquilidade do dever cumprido. Hoje, no Brasil, podemos olhar para trás e verificar o quanto fizemos em pouco tempo. De governo, dissemos não ao populismo e vencemos a pior recessão da nossa história. Recessão com severas consequências para a sociedade, sobretudo para os mais pobres. Recolocamos as contas públicas em trajetória responsável e restauramos a credibilidade da economia. Voltamos a crescer e gerar emprego. Programas sociais, antes ameaçados pelo descontrole dos gastos, puderam ser salvos e ampliados. Portanto, devolvemos o Brasil ao trilho do desenvolvimento. O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer. Mas voltamos a ter ruim. Agora, é ir adiante. O próximo governo e o próximo Congresso Nacional encontrarão bases consistentes sobre as quais poderão seguir construindo um Brasil mais próspero e mais justo. Bom, Alessandra, a gente vê neste ponto do discurso do presidente Michel Temer que ele se volta para o público interno, para o Brasil, fala dessa questão da transição política que está ocorrendo e retoma um conceito que ele abordou nessa segunda-feira em Nova York e nos Estados Unidos para investidores estrangeiros. Quer dizer, o Brasil passou por uma crise econômica severa em 2015, 2016. O PIB, quer dizer, a soma das riquezas do Brasil nessa época, ele teve uma queda de mais de 7%, pior do que em 1931, 1932, quando o Brasil também teve uma crise aí decorrente do creche, da Bolsa de Valores de Nova York. Então, o presidente coloca essa questão, diz que o Brasil superou essa crise por vários acontecimentos e fatos colocados em prática pelo governo e que agora passa por essa transição, mas a democracia no Brasil é vibrante e as instituições são sólidas. Então, acho que esse ponto do discurso também foi um ponto importante que o presidente aí desenvolveu mais para o público interno, para o Brasil. E como nós dissemos há pouco, depois dessa primeira parte do discurso que ele falou, das questões econômicas, o presidente Michel Temer, ele ressaltou essa tradição do Brasil de proteger refugiados e destacou a acolhida do Brasil aos imigrantes venezuelanos. Migrações e os impactos no desenvolvimento dos países são um tema de destaque nos debates da ONU. O Brasil, por exemplo, tem recebido venezuelanos que fogem da crise no país vizinho e o governo montou uma força-tarefa. Desde abril deste ano, mais de 2 mil imigrantes da Venezuela foram transferidos para oito estados e também para o Distrito Federal. O país que está completamente na ruína, saqueado e completamente a gente morindo, comendo animais e comendo perros. O relato de Oswaldo emociona. O pedreiro se viu obrigado a deixar a Venezuela no final de 2017, quando a fome bateu a porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. Oswaldo participou do primeiro processo de interiorização de imigrantes venezuelanos para outros estados do país, em abril deste ano. Ele foi para São Paulo. Na mesma etapa, Yulis foi levada para Cuiabá. A transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para desafogar Roraima, estado mais afetado com a chegada dos venezuelanos que fugiam da crise no país vizinho. No auge da vinda dos imigrantes, no final de 2017 e início de 2018, estima-se que eles representavam mais de 10% de toda a população do estado de Roraima. Muitos ocupavam as praças públicas e dormiam a um relento. Com a interiorização, outra missão está sendo cumprida, a de dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. É voluntário, a pessoa vai se ela quiser. Então é feito um trabalho de sensibilização, o que é uma interiorização, quais são os abrigos, quais são as cidades que vão acolher, quais são as condições do abrigo, porque eles não conhecem no Brasil. Então eles precisam saber onde fica as cidades, quais são as condições, clima, oportunidade de trabalho, o que a ONU pode fazer por eles e o que o governo federal vai fazer por eles. Desde abril, quando o processo de interiorização começou, foram transferidos cerca de 2 mil imigrantes venezuelanos para oito estados e o Distrito Federal. Mas antes de serem transferidos, há um caminho a ser percorrido. A acolhida dos imigrantes começa em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Lá, uma estrutura foi montada para integrar os trabalhos do governo federal com os das agências internacionais ligadas às Nações Unidas. Aqueles que se declaram turistas, passam por aqui, façam o cheque normal, o passaporte, a identidade e seguem normal. Aqueles que solicitam refúgio ou residência temporária ou permanente, eles são conduzidos ao posto de triagem. Na triagem, os imigrantes passam pela avaliação das condições de saúde e recebem vacinas. A Polícia Federal checa os documentos. A Receita Federal emite documentos brasileiros, como o CPF. Há até um posto da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar para atender crianças e adolescentes. O atendimento especializado também é oferecido pelas agências internacionais ligadas às Nações Unidas. O Acnur também procura entender se existe uma necessidade específica que se possa ser identificada, para depois prestar uma resposta muitas vezes no local ou ativar os nossos parceiros aqui, alguns que já referi, outros da rede local de proteção, para que esses casos sejam sinalizados e haja uma resposta imediata à sua situação. A Força-Tarefa do Governo Federal conta com 16 órgãos públicos. Além de prestar o suporte aos venezuelanos, o Governo também dá apoio técnico e financeiro aos Estados. Entre as medidas mais recentes tomadas pelo governo está a criação de um abrigo temporário entre Boa Vista e Pacaraima, o reforço da Força Nacional de Segurança Pública com o envio de mais 120 homens para atuar na fronteira e o envio de voluntários da área de saúde para o atendimento dos imigrantes. Roraima recebeu R$ 187 milhões de reais para reforçar os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde no Estado. Para a assistência social, foram repassados só em 2018 R$ 2,5 milhões pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Foram liberados mais de R$ 200 milhões em ações naquela região, do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e Saúde, da própria Polícia Federal, da Defesa, enfim, de vários setores da administração. De igual maneira, no caso da saúde, por exemplo, foram repassados R$ 187 milhões apenas na área da saúde. O acolhimento em Manaus transformou Colimar. Ela saiu da Venezuela por não ter o que comer. Chegou a passar três dias dormindo na rua com as filhas e o marido em Boa Vista. Agora sonha com um futuro melhor. Se é para começar nova vida no Brasil, o emprego quase sempre precisa vir junto. Dos imigrantes que participaram do processo de interiorização, pelo menos 40% estão empregados. Eles recebem a sua carteira de trabalho. E aí então, passando por esse crivo do governo federal, eles poderão ser levados para cidades onde tenha, em princípio, ocupações correspondentes ao perfil de formação profissional dos venezuelanos. É um processo de integração. Tem sido muito bem sucedido. Cerca de 40% daqueles que foram interiorizados já conseguiram ocupação, já conseguiram trabalho. Emílio e Marcos saíram de Boa Vista rumo à Brasília depois que conseguiram um emprego. Emílio é formado em turismo, mas a agência de viagens da família na Venezuela fechou. No Brasil, buscou uma nova chance e agora está empolgado com uma oportunidade em um restaurante na capital federal. Essa é a cidade que dá essa capacidade de crescer como pessoa, como profissional, formando jeito familiar e o limite é que você é quem coloca. Emprego, casa e vida nova no Brasil. Marcos está integrado e já declara amor à comida e à cultura do país. Adoro a feijoada. Aí comecei a conhecer muitas coisas e, na verdade, eu vejo o Brasil. É um país tropical, amo, tem muita fauna, tem muita flora, tem muitas coisas que, nossa, são muito interessantes. E, na verdade, eu amo o Brasil, especialmente a Brasília. Olha, Alessandro, como uma continuidade a essa questão que está sendo discutida nas Nações Unidas, vai ocorrer em dezembro, em Marrakech, no Marrocos, uma conferência patrocinada pela ONU, alguns países e o Brasil, para discutir essa questão migratória, essa onda migratória no mundo também, e como lidar com os refugiados. E o Brasil tem aí um bom exemplo para apresentar. É sempre emocionante de ver, né, Paulo? Tantas pessoas recomeçando, tantas famílias, tantas crianças, tantas vidas, né? De fato, o papel do Brasil tem sido bastante importante. Um exemplo, um exemplo. E ainda em Nova Iorque, antes de retomar a Brasília, o presidente Temer, ele conversou exclusivamente com a nossa correspondente, a repórter Paula Deut. Vamos ver. Presidente Michel Temer, muito obrigada por essa entrevista exclusiva aos veículos da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, aqui no contexto da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. Presidente, eu queria começar perguntando sobre o seu discurso. Logo no começo, o senhor mencionou três questões. Isolacionismo, unilateralismo e intolerância. Eu queria saber por que a escolha de destacar esses três temas. Que algo, viu, Paola? Primeiro, muito grato pelo convite de estar aqui, né, na nossa EBC, dando essa entrevista. Mas, porque esses são temas que afetam praticamente toda a humanidade. É uma coisa curiosa, esses temas que você acabou de elencar e eu que elenquei fartamente no meu governo, foi tendo em vista uma constatação do que acontece hoje no mundo. Há países em que a intolerância tem sido prejudicial, até muitas vezes dentro do nosso país a intolerância já se revelou absolutamente prejudicial, não é? E de igual maneira nos vários países, assim como o isolacionismo. Às vezes as pessoas pensam, alguns países podem pensar que isolar-se é melhor para o seu povo. Mas, ao contrário, num Estado globalizado, num mundo globalizado como o nosso, o isolacionismo cria problemas não só para quem vive naquele país, como na relação desse país com outros países. Daí a ideia do multilateralismo, para que haja um diálogo muito produtivo, né? E digo eu sempre, isso tem que ser feito pela via diplomática. E quando interessante digo pela via diplomática, eu digo, na verdade, mais do que a diplomacia tradicional. Eu digo, na verdade, numa diplomacia inter-estadual, inter-países, né? Ou seja, você tem a diplomacia parlamentar, você tem a diplomacia de negócios. Quando você incentiva, incrementa, aumenta as negociações comerciais, industriais, entre países, naturalmente começa também uma integração cultural. Eu vejo no BRICS, por exemplo, o Paulo, na última reunião do BRICS, nós resolvemos, nós somos cinco países, né? Que temos uma relação econômica, comercial, industrial, política, mas nós resolvemos integrar também os povos. Então, a primeira das ideias que surgiu foi exatamente incentivar movimentos culturais. Por exemplo, fazer um festival de cinema entre os países do BRICS, não é? Eu até cheguei a sugerir, nós poderíamos fazer também um campeonato de futebol entre os países do BRICS para aproximar os povos. Por isso que a tônica do meu discurso foi pautada por esses vocábulos, por essas palavras que você acabou de mencionar. E eu percebi que, pelo menos pelos cumprimentos posteriores, alguns formais, mas alguns dizendo que, poxa, coisa boa você ter falado nesses temas, porque são temas que afligem hoje toda a humanidade. Presidente, além da Assembleia Geral, o senhor tinha outro compromisso aqui em Nova Iorque ontem. O senhor participou de um almoço com empresários. Eu queria saber o que o senhor sentiu desses empresários com relação aos investimentos no Brasil. O senhor sentiu um interesse muito grande pelo país. Você sabe, e quando eu digo pelo país, significa por investir no nosso país. Mas há sempre, eu percebo, uma certa dúvida tendo em vista o processo eleitoral que nós estamos atravessando. O que é que eu fiz no discurso? Sente consciente de que uma das preocupações centrais é exatamente em função das eleições. Eu disse, olha, não se preocupem, porque o que nós fizemos nesses dois anos, ou seja, todas as reformas, modificações estruturais que nós fizemos na economia e na área social, necessariamente vão ter que continuar. Dou um exemplo a você. Eu disse isso no meu discurso para cerca de 100 empresários americanos. Eu disse, olha, veja a questão do teto de gastos públicos. Isso foi feito por meio de uma emenda constitucional. Eu duvido que alguém seja eleito e tente derrubar e, portanto, consiga apoio no Congresso para derrubar o teto dos gastos públicos. Disse mais. Eu disse, olha, nós pegamos uma inflação de mais de 10%, reduzimos para menos de 4%. Pegamos juros de 14,25%, reduzimos para 6,5%. Eu quero ver quem é que vai chegar e vai dizer, olha, nós vamos mudar tudo isso. Eu quero inflação de 10%, eu quero juros de 14,25%. Então, as reformas que nós fizemos, dou mais um exemplo, a modernização trabalhista. Só neste ano, você sabe que nós tivemos cerca de 570 mil carteiras assinadas, de fora parte, mais de um milhão e meio de postos de trabalho. Eu quero ver quem é que vai chegar e vai dizer, não, não queremos a modernização trabalhista. Por que é que eu dei esta mensagem aos empresários americanos? Para incentivá-los a investir e para dizer, não se preocupem, porque passadas as eleições, quem chegar vai ter que continuar com as reformas que nós fizemos no passado e que terão seguimento. Presidente, ainda sobre reformas, um outro tema que foi destaque aqui na sua visita foi a reforma da Previdência. Ontem, o senhor mencionou a possibilidade de votar a reforma da Previdência novamente depois das eleições. Eu gostaria de saber se essa reforma seria a mesma que já foi debatida antes ou se seria um texto novo. É um projeto que está pronto. Você sabe que ele só ficou paralisado, tendo em vista até, convenhamos, critérios eleitorais. É natural que deputados, senadores estivessem preocupados com a grande campanha que se fez, porque foi uma campanha equivocada, campanha, na verdade, de quem tem privilégio, porque esta reforma que está formatada lá para ser votada, não é preciso mais discutir, ela está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Ela acaba eliminando os chamados privilégios, quer dizer, garante aqueles que são pobres, garante os aposentados, não tira direito de ninguém, mas faz com que aqueles que ganham mais do que aquele teto do INSS, que é 5.645 reais, este é o teto. Agora, aqui eu devo explicar. Isso significa que quem ganha 30, 33 ou mais de 33, quando se aposentar, vai se aposentar com 5.645? Não. O que vai acontecer é que ele, ao longo do tempo, vai ter que dar uma contribuição maior, melhor, talvez, sei lá, numericamente, 600, 800 reais, não é? Ele vai ter que aumentar a contribuição previdenciária para aposentar-se pelos vencimentos, ou pelo subsídio que ele está ganhando agora. Então, digo eu, a reforma está pronta para ser votada e, portanto, se houver tempo, eu quero votá-la nos meses final de outubro, novembro, dezembro. Agora, claro, a partir de novembro, a partir de novembro, outubro, final de outubro, estará eleito um novo presidente. E, claro, que eu vou me articular com o novo presidente. Embora eu queira fazê-la, mas já com o novo presidente eleito, é importante que o governo se articule com o novo presidente. Tenho certeza que o novo presidente, sabedor do grande déficit previdenciário que existe no país, que vai, viu, Paulo, inviabilizar investimentos, inviabilizar outros tantos fatores salariais, se isto demorar mais três, quatro anos. Então, mais do que nunca, impõe-se a reforma previdenciária. Por isso que eu disse aos empresários, nós vamos fazer a reforma previdenciária. Esta é uma mensagem que eu passo para o mercado também, o mercado brasileiro e o mercado internacional. Você sabe que o mercado está muito aflito, muito angustiado com esta situação. Quando você fala, vamos fazer a reforma da Previdência, você está fazendo uma coisa responsável, ou seja, dando sequência às reformas. Por isso que eu lancei no discurso de ontem para os empresários esta fórmula. E ainda com relação à votação da reforma da Previdência, seria necessário, então, discutir a intervenção federal no Rio de Janeiro, já que não é possível votar uma proposta de emenda à Constituição enquanto houver intervenção federal. O que o senhor pretende fazer com a intervenção? Pausar ou finalizar essa intervenção? Nós vamos discutir, nós vamos conversar isso proximamente, porque são duas hipóteses. Uma delas, como depende apenas de votação na Câmara e no Senado, primeiro e segundo turnos, de repente você pode suspender a intervenção. Ou, numa outra hipótese, você pode, eventualmente, eu preciso verificar bem como estão as coisas no Rio de Janeiro, porque o combate à criminalidade deu resultado. O número de latrocínios diminuiu, o assalto a cargas e outras tantas espécies delitosas caíram brutalmente. Agora, eu preciso conversar por lá para verificar se, digamos, vamos dizer que se encerre a intervenção. É preciso manter a estrutura que lá foi montada. Portanto, isso vai depender de conversações que eu terei agora ao longo do tempo e, talvez, entre o primeiro e o segundo turno de votação. Presidente, eu gostaria de saber quais são os planos do governo para auxiliar, então, nesse momento de transição política no Brasil. O que o governo vai disponibilizar para o candidato que for eleito? Olha, eu vou fazer uma transição, penso eu, tranquila, porque eu já estou até designando, vou designar uma comissão para fazer essa transição, não é? É o primeiro ponto. O segundo ponto é que, a esta altura, já há, por exemplo, cadernos do governo mostrando o que foi feito durante o governo e o que poderá ser feito até o final de 2018. Isto, Estado por Estado. Mas, agora, estou pedindo também que cada ministério, portanto, cada setor da administração, também formate um relatório de tudo que foi feito naquela área. Porque eu quero entregar tudo isto a quem for eleito, a quem seja eleito, para que ele possa dar sequência, ou possa prosseguir no governo, conhecendo tudo o que acontece no nosso país. Muito obrigada, presidente Michel Temer, por essa entrevista exclusiva aos veículos da Empresa Brasil de Comunicação. Muito obrigado, Paola. Bom, Alessandra, a gente vê que o governo já está pensando na transição, já tem essa comissão que está sistematizando essas propostas, que vão ser apresentadas para o futuro presidente eleito do Brasil. A reforma da Previdência, o presidente Michel Temer também quer discutir com esse futuro presidente que será eleito, até porque ela é importante. Na campanha agora, os candidatos meio que chegaram a um consenso em relação a isso. Todos pensam essa questão com diferentes propostas. Vai depender da intervenção federal no Rio de Janeiro, que, segundo o presidente Michel Temer, também vai ser discutida. Já a questão dos investimentos e dessa fala do presidente para os empresários dos Estados Unidos, ele reforçou que o Brasil vai dar continuidade a esses pressupostos econômicos que existem também já há algum tempo no país. O Brasil recebe mais de 70 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros diretos na economia a cada ano. Esses investimentos vão direto para a atividade produtiva. E, por fim, a questão do multilateralismo. Todo o discurso do presidente Michel Temer nesta Assembleia reforçou essa questão. É uma tradição da diplomacia brasileira. E com essas informações, eu encerro esse baletim que trouxe um resumo da participação do Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas. Paula, obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Alessandra. Outras notícias ao longo de nossa programação. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.